Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de ciências de hoje. Hoje é quinta-feira, vocês já abriram o livro na página 223, ok? Então vamos lá, o tema de hoje é ritmos da natureza e rotina das pessoas. Então, essa semana vimos, nós estudamos que existe o dia e a noite, diurno e noturno. Então a gente sabe que depois do dia vem a noite, depois da noite vem outro dia e depois outra noite, não é isso que acontece? E essas sequências de dias são acontecimentos da natureza, então elas são chamadas de ritmos naturais, tá bom? Ritmo natural. Os ritmos naturais influenciam a vida de todos, tá? Então vamos ver aí, ó, na página 223. Ó, aqui é uma aldeia, são crianças da tribo indígena Calapalo, brincando de roda ao ar livre. Estão brincando ao ar livre durante o dia, não é? E aqui, ó, crianças da etnia Waurá, brincando de arco e flecha na lagoa ao entardecer. A tardinha ainda é de dia, tá? E aqui embaixo, crianças indígenas da aldeia Aya, etnia Calapalo, brincando ao redor da fogueira. Aqui, ó, já é a noite, tá? Então a gente sabe que tem dia e noite. E durante o dia nós temos a manhã, a tarde, né? E a noite, não é isso? Então vamos lá, ó, página 224. Vamos trocar ideias. Em que período do dia cada imagem foi registrada? Então a gente volta, ó, na primeira, as crianças brincando de roda foi durante o dia, né? Manhã, ó, na imagem 2 foi a tarde, que eles estão na lagoa, e na imagem 3 foi a noite, né? Número 2. Existe alguma atividade que as crianças das fotos fazem e que você não faz? Quais das atividades que as crianças estão praticando lá atrás, você não pratica? Conversa aí, tá? Número 3. Existe alguma atividade que você faz e imagina que as crianças indígenas também façam? Qual? Qual atividade que você faz e você acha que as crianças indígenas fazem, né? Os índios. Pensa aí. Será que quando vocês vão ao shopping, os índios lá na aldeia deles também vão ao shopping? Quando vocês vão ao cinema, será que eles vão ao cinema também? Será que lá tem cinema? Pensem. Agora vamos lá, atividade. Escolha uma das imagens da página anterior, da página 223, e faça a atividade a seguir. Essa atividade é pessoal. Cada um vai escolher a sua imagem. Tem imagem 1, 2 e 3, tá? Aí vocês vão responder de acordo com a imagem que vocês escolheram. Letra A. Que fotografia você escolheu? Imagem 1, 2 ou 3? É pessoal. Letra B. O que as crianças estão fazendo na imagem? O que as crianças estão fazendo na imagem que você escolheu? Pessoal. Vocês vão ter que escrever. Letra C. Desenhe em uma folha à parte o que você costuma fazer no período do dia em que a imagem escolhida foi registrada. Então, tia Jaco vai mandar uma folhinha. E nessa folhinha vocês vão desenhar o que vocês fazem no período em que as crianças que vocês escolheram na imagem estão fazendo. Quem escolheu a imagem 1? Por exemplo, as crianças estão brincando de roda durante a manhã. O que você faz durante a manhã? Você brinca de roda? Você estuda? O que você faz? Você vai desenhar. Ou então você escolheu a imagem 2. Aqui eles estão brincando de arco e flecha na lagoa. O que você faz no seu período da tarde? Você vai desenhar na folha. Vai escolher só um, hein? Imagem 3, né? Quem escolheu a imagem 3? É a noite. Eles estão brincando ao redor da fogueira. O que você faz à noite, no período da noite? Vai desenhar, tá? Tem que ser a mesma imagem que você escolheu aqui em cima e aqui embaixo. O meteorologista é o profissional responsável por realizar a previsão do tempo. Se vai chover. Fazer calor. Ou fazer frio. E as nuvens? Ah, parece algodão. Como se forma uma nuvem? A nuvem é composta por minúsculas partículas de água na forma líquida e até mesmo por cristais de gelo. E é formada devido à evaporação da água dos oceanos, dos rios e dos lagos, na presença do sol. A chuva acontece por causa das nuvens, a água dos oceanos, rios e lagos evapora quando é aquecida pelo sol. Isso faz o ar ficar com bastante vapor d'água. E este vapor d'água forma pequenas gotículas de água, que formam as nuvens. E quando as gotas de água ficam maiores, as nuvens ficam muito pesadas e a chuva cai. E quando chove, o céu tira foto? Não é foto, é o raio. O raio é uma descarga elétrica muito intensa que ocorre na atmosfera, podendo ser no interior de uma nuvem ou ainda entre a nuvem e a terra. O raio vem sempre acompanhado do relâmpago, que é o clarão, que é uma luz intensa provocada pela descarga elétrica, e pelo trovão, que é o ruído provocado pela descarga elétrica. A minha mãe sempre fala que o tempo tá frio e o clima tá seco. O que é isso, tio? Qual a diferença entre tempo e clima? Tempo é o que observamos quando olhamos pela nossa janela. Se faz sol, calor ou se está chovendo. E clima é o comportamento do tempo observado durante vários e vários anos. Então, agora que vocês já assistiram um videozinho sobre o clima-tempo, vamos fazer a atividade da página 225. Observe as imagens abaixo e pinte os quadrinhos de acordo com as legendas. Vamos lá. Na legenda tá período, temperatura e tempo. Período, a gente sabe que é dia e noite. O que for dia, vocês vão pintar de rosa. O que for noite, vocês vão pintar de cinza. Temperatura, a gente vai ver se está calor ou frio. Se for calor, vocês vão pintar de vermelho. E se for frio, vai pintar de roxo. Tempo, a gente sabe que é o tempo seco ou chuvoso. Se está chovendo ou se está seco. Se for seco, vocês vão pintar de laranja. E se for azul, de chuvoso. Então, vamos lá. Na primeira imagem, são crianças indígenas brincando no rio, dentro de um rio. Aí, perguntou assim, ó, período. Qual é o período do dia que se passa essa brincadeira? Dia ou noite? Dia, né? Então, vocês vão pintar aqui, ó, período de rosa. E a temperatura? A temperatura está calor ou frio? Está com sol. Eles estão brincando na lagoa. Está calor. Então, eu vou pintar de vermelho. E aqui, o tempo? O tempo está seco ou está chuvoso? Está seco, né? Não está chovendo. Então, seco. Vou pintar aqui de laranja. E aqui embaixo, a mesma coisa, ó. Período do dia. Está dia ou noite? Temperatura? Está calor ou frio? Vamos olhar as roupas. E o tempo? Está seco ou chuvoso? E aqui embaixo, a mesma coisa, tá? Na página 226, essa atividade também é pessoal. Organize suas atividades na agenda a seguir. Por exemplo, ó. No primeiro, está aí, ó. Primeiro dia da semana. Domingo. Domingo é o dia da semana. Aqui o período. Manhã, tarde e noite. O que você faz durante a manhã aos domingos? O que você faz à tarde aos domingos? O que você faz à noite aos domingos? Você vai escrever aqui na frente o que você faz. Domingo, manhã, tarde e noite. E vai continuar. Segunda. O que você faz segunda de manhã? Segunda tarde? Segunda noite? Terça. Terça de manhã, terça tarde, terça noite, tá? Então, aqui estão os dias da semana e os períodos do dia, tá? É pessoal essa também, ok? Cada um vai fazer o seu. Página 227. Compare sua agenda com a de um colega da turma. Em que período vocês frequentam a escola? Aí, essa atividade seria pra fazer todo mundo junto, mas cada um pode fazer o seu, tá? Não tem problema, não precisa comparar com o do amigo. Manhã, tarde ou noite. No período em que não estão na escola, vocês fazem... Vocês estão nos mesmos lugares? Quando vocês não estão na escola, vocês estão nos mesmos lugares? Por exemplo, quem estuda de manhã? Aí, a tarde vocês não estão na escola. Todos os amigos estão nos mesmos lugares a tarde? Sim ou não? Letra C. No período em que não estão na escola, vocês fazem as mesmas coisas? Quando vocês não estão na escola, vocês fazem as mesmas coisas? Todos os colegas? Sim ou não? Então, essa atividade vocês podem fazer em casa, tranquilo, tá? Cada um fazendo o seu. E lá embaixo é um jogo da memória. Vocês podem tirar lá de trás o anexo 6 e brincar em casa, tá? Na página 228, essa página também é pessoal. Cada um vai fazer o seu, então por isso não terá correção. Desenhe como você se vestiria se estivesse chovendo e fazendo muito frio. Que tipo de roupa você usaria se estivesse chovendo e fazendo muito frio? Você usaria biquíni? Usaria sunga? Vestidinho de alça? Bermuda? Camiseta? O que você vestiria? Casaco? Você vai desenhar. Número 2, desenhe uma atividade que você gosta de realizar nos finais de semana, sábado e domingo. Depois, escreva o nome dela. Então, vocês vão desenhar uma atividade que vocês gostam de fazer durante os finais de semana, sábado e domingo. O que vocês fazem? Sábado e domingo. Vocês vão desenhar e vão escrever o nome dela aí embaixo, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau.